Vamos para a Júlia Soares, vem da União Raúcha, tem perotas São senhor, vamos lá, vamos lá Tem que cavar o doектado, é o cavalo da nossa faluta É cavalo da nossa faluta, vamos voltar, vai pra fora e vai continuar Vai continuar, vai continuar, vai continuar na coitinha pegada Eu vou estar mais na manhã, é a Júlia Soares, é a União Raúcha Ele fica se elevando a minha vida com a sexta região. A segunda região é pelotas! Ó pelotas! Alô pelotas do Valxir. Bora! Já vamos lá. Ela é legal. Ela deve estar com a trabalho, e o Cavalo Palusa trabalhando minha palusa. Cavalo que pinta do lado do forno da mesma. Cavalo que pinta da sua nobe. É um cavalo, é um cavalo da pele do meu povo. Lulazinha, cavalo e Índio Muriceu. Gosto muito. E o glória. Obrigada.